O bilionário Elon Musk voltou a adiar o lançamento de verificação paga no Twitter. O novo proprietário da rede social não informou a nova data de início do selo de verificação azul. De acordo com ele, o relançamento do Blue Verified está suspenso até que haja um alto nível de confiança em impedir o roubo de identidade. Na nota, Musk revelou que provavelmente haverá uma cor diferente para as organizações e para os indivíduos. Musk havia anunciado na semana passada que esse novo sistema seria relançado em 29 de novembro. Adicionar uma opção de verificação para acidentes, aberta para todos os usuários por US$ 8 por mês, tem sido um dos grandes projetos do bilionário desde que comprou o microblog no final de outubro. No início deste mês, Musk disse que o relançamento do serviço no Twitter incluiria a autenticação da conta. O bilionário argumentou que o plano mudaria o que chama de sistema atual de senhores e camponeses da plataforma, criando um novo fluxo de receita para a empresa. Mas uma tentativa inicial de lançar o recurso no iPhone enfrentou uma vergonhosa onda de contas falsas que assustaram os anunciantes. Antes de Musk adquirir o Twitter, a plataforma oferecia verificação de identidade gratuita para organizações e figuras públicas, enquanto o Twitter Blue tinha funções de personalização não relacionadas.